Quem acreditou No amor, no sorriso e na flor Então só em um Só em um Que Pela paz No amor, no sorriso e a flor Que se transforma depressa demais Ei No coração Alegou a tristeza de ver Tudo isso Se perder E a solidão Não colocou o caminho Seguiu Na descrença De um dia feliz Quem Chorou Chorou E tudo Que o céu Pronto Já se encontrou Que Depois voltou A Amor A Amor A Amor Amor A Amor É Amor É Amor Amor Sim Amor E a tristeza acabou